Opa pessoal, então o vídeo aqui é bem rápido, bem objetivo, só quero mostrar pra vocês o que fazer quando vocês tem algum tipo de manutenção elétrica no Jetta, esse é o modelo 2007, o MK5 e toda vez que você for fazer alguma manutenção elétrica, que você chega a desconectar o positivo da bateria, tirar a energia do carro, você vai ter que recalibrar dois sensores principais o sensor da direção e o sensor da controle de estabilidade, deixa eu mostrar pra vocês quais são eles o da direção é esse vermelhinho aqui que aparece, e o de controle de estabilidade vai ser este aqui do desenho do carrinho, esses dois caras aí, o que eles vão fazer no carro? o de direção, como o Jetta utiliza a direção elétrica, você vai ter que fazer a recalibragem da direção como que é o processo? basicamente, você vai virar o volante todo pra um lado, com a chave virada, porque ele só aciona a direção elétrica com a chave virada ou com o motor ligado, você vai ver que a direção vai ficar até mais leve aqui mas principalmente tem que estar com o motor ligado, a direção, podem ver que ela está bem dura eu vou ligar o carro, já ficou super leve, porque a direção é elétrica, ela faz a conversão elétrica da direção não é hidráulica e nem normal, então você vai ter que fazer o que? virar todo o volante pra um lado até travar, você faz o mesmo processo pro outro lado até travar isso serve pra que? pra ele recalibrar a guia de direção elétrica aí você vai ter que andar com o carro, isso pro sensor de direção, que vai ser aqui na esquerda e aí pro sensor de estabilidade, que vai ser ali na direita, você vai ter que fazer o que? você vai ter que sair com o carro, andar um pouco com o carro, aí mais ou menos uns 50 metros pra ele conseguir recalibrar esse sensor de estabilidade do carro enfim, só você sair um pouco que os dois vão apagar se você realmente não tiver com problema elétrico com eles então é basicamente esse processo, toda vez que você fizer uma tensão elétrica no carro que chega a remover energia de todo o carro você vai ter que recalibrar esses dois caras aí, esses dois sensores uma dúvida normal que o pessoal tem, mas eu gostei da ideia de fazer um vídeo só pra tirar essa dúvida aí especificamente sobre isso, tá bom? é bem tranquilo o processo, isso aí e valeu por assistir